Ai, caramba, fecha isso, rápido! Fechei, você viu? Ai, caramba, eu tô com medo, Rooka, eu tô com medo! Então, amigo, o que a gente veio fazer nesse lugar? Eu achei que aqui fosse, sei lá, uma pizzaria, eu não pensava que era desse jeito! Eu entendo, mas eu nunca imaginei que eu ia ver algo assim na minha vida! Eu nunca acreditei nessas coisas, eu sempre achei que era mentira! Caramba, eu nem acreditei em você! Você falou que tava vindo um animatronic, mas eu só consegui ver agora! Sabe o que eu quero? Pior, aquele animatronic que a gente viu ali, ele tava atrás de você, minguado! Mas eu não tinha visto nada, eu não tava conseguindo enxergar ele! Parece que ele tava chegando mais perto de você pra te matar! Caramba! Mas, e agora, o que a gente faz? Como a gente vai sair daqui? Tá, calma, eu vou pensar, eu penso, eu penso... Ah, já sei! A gente pode pegar alguma coisa pra espantar ele, pra gente tentar ir pro elevador lá e ver se a gente, pelo menos, se tranca lá em verão! Mas... Você acha uma boa ideia ficar preso num elevador? Não vai ter animatronic, né? É... Mas... Ai, eu não sei, eu não sei! Mas como a gente vai sair daqui? Não tem como! A gente... Eu tenho uma ideia... O que você acha de a gente pegar essa vassoura e tentar espantar o animatronic? Com uma vassoura? E o que uma vassoura vai fazer com o animatronic? Espantar... O que que eu procuro daqui? Hum... Não tem nada aqui! Ah, achei! Achei um martelo e achei isso daqui! Você sabe usar? Eu... Eu não sei usar isso! Mas é só mirar e atirar, amigoda! Tá, mas você... Toma! Não, não! Você tem uma mira boa! Eu já fiz... É... Como é que fala? Esse estreno de arma! Eu acho que sim! Eu tenho uma mira boa! Tá! Então... Você vai sair na porta e atirar! Tem munição? Tem uma! Tá! Eu acho que já serve pra alguma coisa! Tá, mas se eu errar... A gente... Tá morto! Tá! Tá bom! Não custa tentar! Vai! Você na frente! Tá! Fica aí, beleza? Tá! Tá bom! Vai lá! Vou abrir a porta! Ai! Caramba, Hulk! Ele fugiu! É... Eu acho que ele fugiu... E eu acho que eu errei o tiro também! Tá, mas... Pelo menos ele não veio na nossa direção! Isso é ótimo! Exatamente! Você acha que a gente deve ir lá pro elevador? A gente tem que ir devagar, certo? Pra não fazer barulho da nossa localização pra eles! Tudo bem? Tá! Tá bom! Eu vou até com arma na mão! Porque se eles verem... Talvez eles podem ficar assustados, certo? Então... Vamos! Vai, vai você na frente! Eu tô com muito medo, Hulk! Relaxa, relaxa! Vai, eu vou enrolar o caminho! Eu acho que ele deve estar por aqui! Ah, boa, boa! Caramba! Eu tô com medo, tô com medo! Ele... Sem certeza! Eles não estão mais aqui! Não tem ninguém aqui! Exatamente! Eu acho que eles foram pro lugar de esconderijo deles, né? Que eu vou saber onde que é! Tá, esse martelo... É... Sei lá, ele pode servir pra alguma coisa! Hum... Sim, mas eu não sei o que a gente pode fazer! Eu nunca consertei um elevador, mingolador! Será que a gente precisa de mais alguma ferramenta? Sei lá! Ah, não sei! Faz um favor, fica olhando pra baixo pra você ver se tem algum fio, algo solto, certo? Que eu vou ver algo aqui pra cima! Aliás, eu vou ver aqui fora pra ver! Mas me parece que não... Não tem o que a gente pode fazer pra ele! Ah, mingodo! Hulk, Hulk! Calma aqui! Eu dei um murro aqui com o martelo e parece que ligou, ó! Eu vou dar um murro aqui, você vai ver, ó! Mas não sobe! Não sobe, fecha a porta! Isso, pelo menos, é uma coisa boa, né? Se o animatrono que vem, a gente pode fechar a porta! Sim, sim, verdade! Mas eu não consegui encontrar nenhum fio solto, nem nada do tipo! Não tem nada aqui! Tá, fica aí! Não, eu vou aqui nessa sala pra ver se tem alguma ferramenta, algo assim, certo? Não sai daí! Continua olhando pra cima, vê se você acha alguma coisa, certo? Hum, tá bom! Ó, tem uma encarnação aqui, olha! Ah! O quê? Tem uma encarnação aqui, um duto de ar, sei lá! Alguma coisa aqui, ó! Esse negócio verde? Hum, sim! É, mas não... Eu tô batendo, parece que não quebra! Ah, ah! Que droga! Tá, continua aí que eu vou ver se eu acho mais alguma coisa! Tá bom! Ai, teia de aranha! Caramba! Parece que não tem nada aqui não, Hulk! Calma! Eu acho que... Calma, calma, calma! Vem cá, vem cá! O quê? Ilumine pra mim bem aqui! Tô iluminando! Todos os lugares são meio retos! E aqui parece que tem... Algo meio afundado, tá vendo? Que não tá, tipo, no... No tamanho certo que os outros! É meio difícil de perceber! Não sei! Eu não... Eu sou muito ruim com isso, mas... O quê que tem? Eu vou... Eu vou bater com o cartelo, certo? Talvez... Vamos ver o que é, né? Tá, tá bom! Vai! Um, dois, três... Eu tô com medo de explodir! Explodir? Como assim? Vai que tem algo, sei lá, um fio, saca? E eu bato e explode tudo aqui! Tá, tá bom! Um, dois, três e... Ilumina! Iluminando! Tá, eu vou agora só dar um monrozinho aqui com a mão! Pingoto! Caramba! Confere! É uma passagem! Exato! Caramba! Será que agora a gente vai conseguir sair daqui? Eu acho que não, minguado! Sabe por quê? Chega mais perto, olha pra cima! É tipo... É uma subida, só que não tem saída do mesmo jeito! Como você sabe? Às vezes pode ter, sei lá, uma porta lá em cima! Sim, mas é muito alto! Eu acho que nem se a gente pulando a gente conseguiria subir! Só se a gente pular bem alto! Eu tô bem fraco, com fome! Eu vou tentar primeiro! Eu acho que eu não conseguiria! Vai, vai pra lá! Então vai, tenta! Eu não tô alcançando! Consegui! Caramba! Vem, Hulk! Vem logo! Eu não tô conseguindo, minguado! Tá muito alto! Tô com muita fome! Tô sem força! Ai, minguado! Eu acho que eu não tô conseguindo, não! Vem logo! Tenta! Anda logo, Hulk! 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 Hulk, isso não tem graça! Hulk! Hulk! Para com isso, Hulk! Isso... É sem graça! Onde será que ele foi?